A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Aqui, cá em cima, nesta região mais próxima da Câmara, é, digamos que, o Parque Bruno Alves, o parque onde estava o Marzia, a discoteca que ali existia e onde está o Náutico. Estamos a ver estas imagens da praia da Palva do Varzim, o céu completamente azul e muito sol, então, nesta manhã. Olhamos também o trânsito que temos na Palva do Varzim, Vila do Conte, cá temos muito sol e temos também pouco trânsito nesta manhã de sexta-feira. E então, Palva do Varzim do lado esquerdo, Vila do Conte do lado direito, ali ao centro, onde vem aquele carro a passar, passa a linha do metro, linha vermelha, une as estações da Palva do Varzim até ao Dragão. Estamos aqui na zona da estação de São Brás, fronteira entre a Palva do Varzim e a Vila do Conte, dividida por esta rua, aqui em baixo passa a Nacional 13. Entretanto, já sabem que podem visitar o Facebook da Norte Litoral Televisão, façam isso, o Facebook da Norte Litoral Televisão, deixem lá a sua mensagem, nós vamos aqui olhar as mensagens daqui a pouco que nos vão chegando nesta manhã, já sabem que nos podem ver assim na televisão através da Mel, mas também através das redes sociais, do nosso Facebook, através do nosso site www.nortelitoral.tv, seja no seu telemóvel, seja no seu tablet, é fácil estarem com a Nova Manhã e com a Norte Litoral TV, a televisão da Palva do Varzim e também de Vila do Conte. Nesta manhã vamos agora olhar as primeiras páginas dos jornais, a nossa habitual revista de imprensa, ainda esta manhã vamos até a França, até a Milleuse, mais concretamente a Tannes, perto da fronteira com a Suíça e com a Alemanha, é lá que se encontra o Paulo Soares, daqui a pouco em direto connosco, depois hoje ainda temos a visita da nossa habitual correspondente na Suíça, é provável que ela por cá passe ainda esta manhã em direto connosco aqui em estúdio, a Daniela Silva que está por Portugal antes de regressar novamente à Suíça. Para já vamos olhar as primeiras páginas dos jornais e nesta altura estamos com 8 minutos depois das 9 da manhã. Sexta-feira, 3 de julho, vamos então olhar as primeiras páginas dos jornais, nossa habitual revista de imprensa. Começamos pelo Jornal Público, Estado Nacionaliza FASEC, sem saber quanto é que vai pagar. Depois também na revista Y de Fim de Semana, ao Reencontro da Geração Perdida do Rock Português. Passamos para a edição Fim de Semana do Jornal I. Marcelo é demasiado anestesista, gostava que fosse mais cirurgião. A entrevista ao psiquiatra José Gamaio, que fala dos efeitos da pandemia no dia do seu 71º aniversário. Passamos também para o Jornal de Notícias, Estado aos Comandos da TAP, ora está o grande título. Depois lá em cima também o governo que fica com a FASEC de Isabel dos Santos e o desemprego obriga milhares de imigrantes a abandonar Portugal. É também outro dos grandes títulos, aqui a meio da primeira página do JTN. Passamos para o Correio da Manhã, Medo ameaça 100 mil empregos. É então o grande título e o recuo de Vieira leva Jesus para o Brasil. No Benfica o treinador tinha acertado o regresso à luz após saída de Rui Vitória, uma história que é trazida esta edição do Correio da Manhã. Porque estamos em tempo do fim de semana, vamos também olhar as revistas publicadas. Começamos pela revista Visão, Pandemia vai salvar o planeta, é a grande pergunta para a reportagem apresentada na revista Visão. Depois temos também a revista Sábado, o guia para alunos e pais. Como ter sucesso nos exames é também um estudo trazido à revista Sábado. Passamos para os jornais desportivos. Começamos pelo jornal A Bola com o Sporting e Ruben Amorim a fazer a primeira página. Como o Sporting mudou após a entrada do novo treinador, Fórmula Amorim é o grande título. Passamos para a primeira página do Record, Elton Leitz e Taremi certos, então são os reforços para 2020-2021 no Benfica. Entretanto passamos também para a primeira página do jogo, feito com o Futebol Clube de Porto, decisivo foi ferir o Benfica. De Furo ganhou dois títulos no Dragão após perseguição às águias e traça paralelo com a atual temporada. Lá em cima Viera, acusado na operação Lex, é também outro dos títulos nesta primeira página. Olhamos assim as primeiras páginas dos jornais, nossa revista de imprensa. Olha só! As novas regras neste período de época balnear, então, na Pauvoa de Varzim. Vamos lembrar-vos que hoje é sexta-feira, 3 de julho, 24 graus de máxima para hoje, as temperaturas a subirem e vão chegar aos mais de 30 graus durante o fim de semana com o céu azul e o sol a brilhar. Estamos, continuamos em estado de alerta quanto à pandemia, já sabe, Covid-19, ainda por cima agora com este surto que apareceu em Vila do Conte, que já se estendeu até Haverumars, já ontem havia 4 crianças na creche de Haverumars, fruto do tal surto que aconteceu em Vila do Conte, na fábrica de conservas. Vamos também ficar com essa indicação de que verá sempre usar a máscara, promover o distanciamento social. Parece que tudo está a passar, mas não. O vírus anda aí e há que ter todo o cuidado. Entretanto, relembrar também que as farmácias de serviço para hoje são, na Pauvoa de Varzim, a farmácia nova em Vila do Conte, a farmácia Santos de serviço nas Caxinas. Olhamos agora o nosso Facebook, porque já temos mensagens que nos chegaram. E então, Fátima Rodrigues, bom dia amigo, um feliz fim de semana para todo o mundo. Beijos. Muito obrigado então à Fátima Rodrigues, que está connosco esta manhã em direto. Temos também a Tereza Nunes, é também uma das visitas habituais aqui no programa Nova Manhã. Bom dia amigo Rui, bom dia pó verde espalhados pelo mundo, bom trabalho, beijinhos. E o acrescento, bom fim de semana também. Obrigado à Tereza Nunes, sempre a sua simpatia em cada manhã. Fique em casa, se puder, promova o isolamento da sua família e o seu a nível individual. Reduza ao mínimo as deslocações para fora de casa, apenas se precisar de bens essenciais, como alimentos e medicamentos. Não promova visitas em casa e nas saídas. Mantenha a distância de cerca de um metro e meio de todas as pessoas. Este é um conselho da Direção-Geral da Saúde. Nesta manhã, sexta-feira, 3 de julho, voltamos a olhar o trânsito na Póvoa de Vila do Conde, também em Vila do Conde, para ver como é que estão as coisas. Tudo ainda com muito sol, tudo ainda muito calmo nesta manhã. A Póvoa de Varsim e Vila do Conde, a zona de São Brás, fronteira entre a Póvoa e Vila do Conde. Aqui por baixo passa a Nacional 13, ali ao centro, naquela rotunda, passa a linha do metro que une Póvoa de Varsim à Estação do Dragão. Entretanto, vamos em frente com o nosso programa, até porque daqui a pouco vamos em direto até França, mas para já, em direto para França, mas para Paris. Imagens em direto de Paris, nesta manhã, com sol, Paris, mas com muitas nuvens. Mas temos o sol, a Torre Eiffel, que já abriu então ao público e aos turísticos, embora parcialmente, mas imagens em direto então de Paris, nesta manhã. Lá é mais uma hora do que aqui, portanto, 10 horas e 15 minutos em Paris. A altura ideal para darmos um saltinho de Paris para Ménuse, perto da fronteira com a Suíça e com a França, é lá que se encontra o Paulo Soares. A TORRE Eiffel, que já abriu então ao público e 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 ao público. Sexta-feira vamos então até a França, até a Ménuse, ao encontro do Paulo Soares, como sempre está connosco todas as semanas. Olá, viva, Paulo. Bom dia, bonjour. Bom dia, bom dia a toda a gente. Bom dia, Rui. Então, Paulo, eu sei que esta semana, até pelos teus postos no teu Facebook e pelas mensagens que foste mandando também para a Norte Litoral TV, tiveste a oportunidade de ir até Estrasburgo. E agora conta-me tudo, como é que foi essa viagem e, de certa forma, como é que te estás habituado a ver como é que as pessoas estão a lidar com a pandemia aí na zona de Alsácia, onde vives, em Tano, Ménuse. Como é que tu encontraste Estrasburgo e de que forma que as pessoas estão a abordar toda esta problemática do Covid-19? Ora bem, isto anda um bocado complicado. Claro, honestamente, eu fiquei um bocado desiludido com a maneira que as pessoas andam a tratar esta saída de quarentena e esta volta ao normal, entre parenteses, não é? Eu fui até Estrasburgo, como disseste exatamente, pela minha filha para me inscrever na Escola Superior, mas eu cheguei a Estrasburgo, quer dizer, tem menos pessoal nas ruas, achei que não tinha assim tantos caminhões, estamos nesta estrada que vai até Estrasburgo, é a via rápida e é a autostrada que liga a França, a Alemanha, a Suíça, a Bélgica, a Holanda, e tem sempre muitos caminhões, achei que tinha menos caminhões na estrada. Agora, na cidade em si, em Estrasburgo, não se via ninguém com máscaras nas ruas. É sério? É impressionante que as pessoas andavam com as máscaras, quer dizer, tu entras num lugar, a maioria tem máscaras, mas há muita gente já que não tem máscaras nos lugares, que seja no, até, bom, nos restaurantes quando estás a comer é normal, mas eu até fui comer num restaurante com a minha filha, e a pessoa que estava a servir tinha a máscara até abaixo do nariz. É o costume. Quer dizer? Pois, uma máscara assim não vale de nada, não é? Exatamente, quer dizer, eu até disse à pessoa, eu disse à senhora, desculpe, mas vai meter a máscara direita, porque senão eu vou-lhe comer ao outro lado. Acho que as regras são feitas para ser respeitadas e não para ser ultrapassadas. E como é que ela resolveu? Ela então lá meteu a máscara, mas de vez em quando já lá tirava para baixo. Acho um bocado que a responsabilidade das pessoas está a ser um bocado fraca. Acho que as pessoas estão a deixar ir muito além do que aquilo que deve ser. Fiquei um bocado preocupado porque, quer dizer, as coisas estão a subir. Por exemplo, em 24 horas aqui, Rui, já estávamos com 900 e tal casos novos. A semana passada andava nos 400, nos 500, 600, agora já estamos com 900. Ou seja, a coisa está outra vez a piorar, não é? A tal segunda vaga de que falam, se calhar, é já esta. Exatamente. Eu acho que o perigo, se calhar, e o que as pessoas não têm noção, é que têm menos óbitos, têm, mas os óbitos não são relativos, quer dizer, são relativos porque não são na altura que tu és contaminado, não é? Os óbitos vêm mais tarde, quer dizer, isto anda um bocado confuso. Tens de saber também que aqui, na semana passada, no fim de semana passada, houve as eleições municipais, a segunda volta das eleições municipais. Honestamente, eu vi na televisão, eu acompanhei as eleições, os candidatos ganhando nas câmaras municipais, nenhum tinha máscara. Nenhum, nas escadas a fazer as fotografias, a gritar a vitória, nenhum tinha máscara. O primeiro-ministro foi o primeiro a não ter máscara na frente da câmara onde ele ganhou, quer dizer, eu não compreendo, não compreendo o governo... Os bons exemplos deveriam vir, precisamente, daqueles que mandam a enagem, não é? Dos políticos. Completamente, completamente, quer dizer, eles todos a monte, tinham para aí 30, 40 pessoas cada vez nas escadas e nas câmaras a gritar a vitória, e nenhum tinha máscara. Distância social, então, isso nem se fala. Ok, nem existia, mas nem máscara se quer, quer dizer, acho que o governo está a dar um mau exemplo, isto está a voltar um bocado para o ruim, e eu já estou a ver se isto continua assim, quer dizer, nem em setembro vou poder ir a Portugal. Pois, porque realmente as coisas estão a ficar complicadas, e cá em Portugal, grande parte dos casos estão a acontecer em Lisboa, agora mais casos também a surgirem aqui no Norte, e Portugal é tão pequenino, tão pequenino, é aquilo que eu costumo dizer, há muita gente que vai e vem a Lisboa todas as semanas, e o que se está a passar em Lisboa, de repente pode estar a passar-se no outro lado qualquer de Portugal, e depois vai ser mais complicado, porque voltar a fechar tudo é difícil, e se a gente não contém, nesta altura, esta segunda vaga, as coisas vão ficar, efetivamente, muito complicadas, não é? Exatamente, e a gente já viu, pelo que tem visto, parece que em Vila do Conde já há, talvez na fábrica das Sabinhas, achou eu nas caixinhas que houve aquela contaminação, não sei, quatro das pessoas, quer dizer, uma pessoa contamina duas, duas contaminam quatro, quatro contaminam o óleo, quer dizer, as pessoas têm que ter, isto aqui é muito fácil, eu não compreendo, é tão fácil, e erradicar esta pandemia, simplesmente em utilizando máscaras, tendo cuidado com a distância social, e generalização, exatamente, quer dizer, se a gente continuar assim, a gente já está, os países já estão com dificuldades económicas, quer dizer, o que é que as pessoas querem? Outra vez voltar a fechar as coisas? Não compreendo. É o facilitismo, é o habitual facilitismo das pessoas, sem dúvida alguma. Daqui a pouco nós vamos, daqui a pouco eu não sei se sabes, mas daqui a pouco estamos à espera que entretanto ela chegue, a Daniela Silva, que chegou entretanto da Suíça, costumou estar connosco também todas as semanas, vai estar aqui à conversa connosco, e já agora eu também vou querer saber da Daniela, e é isso que nós vamos tentar saber daqui a pouco, de que forma é que ela viu também, fazendo a comparação Suíça-Portugal, e passando por Espanha, porque ela veio de carro, de que forma é que ela também encara esta situação do Covid-19, coronavírus. Entretanto, já sabemos que o Sr. Trump comprou as vacinas todas, vacinas não, os tratamentos todos para o ébola, que até faz bem ao coronavírus, e até setembro o mundo ou fica com aquilo que já tinha, ou não vai ter, porque o Sr. Trump comprou tudo. Essa aí também é outra, não é? E ele se calhar também comprou o lixivê toda, não é? Quer dizer, isto aqui, o mundo anda à volta de investimentos, não é? E eles investiram em somas enormes em laboratórios, é claro que toda a gente anda à procura do tratamento. Há uma coisa que nesta história eu faço questão de dizer, o laboratório pode ser americano, não sei se é em solo americano ou não, agora que a Organização Mundial de Saúde deveria pôr um ponto final nisto, é que os tratamentos têm que ser para o mundo inteiro, não pode ser para quem compra e só eles é que têm. Completamente. Há que racionalizar a coisa para o mundo inteiro, não é? Sim, mas eu até acho que o laboratório é na Europa. Eu acho que o laboratório está... Embora seja uma marca americana, o laboratório é na Europa. Ora, não, quer dizer, eu pelo que eu entendi e pelo que eu tenho visto, o laboratório é na Europa, é um laboratório que é europeu, mas que é investimento americano. Quer dizer, como ele pensa, porque investiu mais que os europeus naquele laboratório, tem direito a ter as vacinas. E porque comprou, não é? Ele comprou tudo até... Ele comprou 90% do stock até setembro. Pois, quer dizer, eu não percebo como é que os governos do mundo, e como tu diz... Aceitam isto. Aceitam isto, exatamente. Eu não sei onde é que vamos, ele daqui a um bocado, quer dizer, vai fechar tudo os Estados Unidos, vai comprar tudo para ele, e o resto... Não, os Estados Unidos e a América do Sul, incluindo o Brasil, são as zonas mais problemáticas nesta altura. Bom, olha... Mas claro, não fazem cuidado nenhum, é normal. Verdade, verdade. E, olha, temos nós que, pelo menos nós, vamos dando aqui o exemplo, falando todos os dias do mesmo, máscara, se possível luvas, distanciamento social, é a melhor prevenção para esta... Sabes como é que diz? Lavar as mãozinhas, desinfetar as mãozinhas... Exatamente. É melhor. Os ditados dos mais antigos, dos nossos pais, dos nossos avós, água mola em pedra dura, está tudo a que até que fura, não é? Exatamente. Vamos lá ver, conseguimos furar isto tudo. Verdade. E que o vírus se vá de vez. Já estamos completamente fatos. Se as pessoas continuam assim, vai ser difícil. Verdade, verdade. Olha... Responsáveis. Paulo, vou-te deixar, como habitualmente, a Câmara, para que possas cumprimentar familiares e amigos espalhados pelo mundo. O próximo minuto é teu. Obrigado, obrigado, Rui. Mais uma vez, um grande abraço para ti. Queria mandar um beijinho para a Daniela, eu sei que ela vai passar também. Então, um grande beijinho para ela e boa coragem para a volta, para a Suíça, que não deve tardar. E queria mandar um grande abraço para a minha família. Espero que esteja tudo bem. Bem, eu sei que está tudo bem, porque falo com eles o tempo todo, não é? Mas eu queria mandar um grande abraço cheio de saudades da minha família, dos meus amigos e da minha pova querida, claro. E para todos os imigrantes, tenham cuidado, sejam responsáveis aonde estejam e um grande abraço. Ora está, Paulo. Um grande abraço também para ti. Tudo bom e, acima de tudo, um bom fim de semana. Olha, eu não sei como é que vai estar o tempo por aí, mas aqui o fim de semana vai ser com temperaturas de 30 graus, portanto vai ser muito bom. Tenham cuidado, distanciamento social, se forem para a praia, essas coisas todas, há que ter todo o cuidado do mundo. E, Paulo, até à próxima semana. Completamente. O tempo tem estado bom, um bocado coberto neste momento, mas as temperaturas estão boas. Então, sejam prudentes. Até para a semana. Elalta, ouçam o meu conselho. Qual é o melhor sítio para ficar sem sofrer nenhum desgosto? É na tua casa, se quiseres chegar a agosto. Muito obrigado, Joaquim Barreiros, pela boa disposição e pelo bom conselho também. Póvoa do Verzinho, farmácia de serviço para esta sexta-feira, 3 de julho, é a Farmácia Nova em Vila do Conde, a Farmácia Santos. Nesta altura, próximo das nove e meia da manhã, olhamos uma vez mais o Facebook Norte Litoral de Televisão. Já sabe, pode visitar o Facebook Norte Litoral de Televisão para vermos as mensagens que já nos chegaram. Fátima Rodrigues, bom dia, amigo. Um feliz fim de semana para todo o mundo. Três anunos também, super simpática esta manhã. Bom dia, amigo Rui. Bom dia, palveiros espalhados pelo mundo. Bom trabalho, beijinhos. A Tina DS, que está em França, em Orléans. Bom dia, mantenham-se atentos. Ainda não acabou tudo. Temos de continuar prudentes. Um abraço grande e cuidem-se. João Filipe Cutilada, bom fim de semana. Muito obrigado ao João Filipe também. Entretanto, a Tina, aqui é tudo igual. Ah, refere-se à conversa que estávamos a ter com o Paulo. Aqui é tudo igual, já se esqueceu por aquilo que passamos. É triste. E tudo, é tudo para uns e nada para os outros. O egoísmo do ser humano. Que tristeza. Pois é, Tina, mas temos de nós próprios mantermos, digamos que, o alerta. Estamos, aliás, em estado de alerta e chamar sempre a atenção dos outros para aquilo que se vai passando um pouco por todo o mundo. Entretanto, vamos viajar por algumas cidades. Já estivemos em Paris, esta manhã, na Praia da Póvoa, na Praia de Vila de Conde, na Praia de Ogoçadora. Agora, em Paris, então, olhamos a Torre Eiffel. Agora vamos até Londres, Abbey Road. E, então, imagens em direto de Londres. Lá é a mesma hora que aqui. Portanto, praticamente, 10h30, 9h30, 9h30 da manhã em Londres. Muito sol aqui em Abbey Road. Onde, olha, um taxi daqueles famosos taxis ingleses. Ali a super famosa passadeira dos Beatles. E aqui, onde tem este coração vermelho, é o portão da entrada dos estúdios de Abbey Road, onde todos os artistas gravam, os grandes artistas mundiais. Já vimos é que está algum vento, e está sol, e está... Também está muitas nuvens, porque nesta altura já não está sol. Há pouco estava, agora já não está. Vamos também até Nova Iorque. Em Nova Iorque, a temperatura é diferente. Estamos com 24 graus em Nova Iorque. 24 graus... Perdão. 24 graus às 4h30 da manhã. Nova Iorque, portanto, muito calor. Já sabem que Nova Iorque é dos estados mais atingidos pelo coronavírus. Imagens em direto de Times Square. Temos ali algumas mesas de café, com uma, duas, três pessoas sentadas nas mesas de distância social, quanto baste, e a bandeira a meia-aste. Agora, rimou com toda a situação do Covid em Nova Iorque. Passa ali um senhor de bicicleta, do outro lado, aquele senhor a atravessar a rua de máscara, nota-se bem, e cá temos estas imagens em direto de Nova Iorque, com todo este problema da pandemia do Covid-19. De Nova Iorque, dá-nos um saltinho até onde? Deixem-me cá ver. Ah, Moscovo! Vamos até Moscovo! O senhor Boladinho e Putino quer ficar no poder até 2036, e tem bom tempo em Moscovo, imagens em direto de Moscovo nesta altura, não há muito trânsito, desde ali naquela rua, também não há muito vento, há muito sol, isso sim, em Moscovo, Moscovo já é meio-dia e meio, portanto, 21 graus em Moscovo, temperatura agradável, assim viajamos um pouquinho por todo o mundo nestas imagens em direto da nova manhã. Para voltarmos, entretanto, aqui a estúdio, daqui a pouco vamos saber quem é que hoje faz anos, para dar os parabéns a quem está a comemorar o seu aniversário, para já, imagens em direto da praia da Póvoa de Varzim, mas concretamente de Aguçadora, cá temos imagens em direto de Aguçadora, podemos também tentar dar um saltinho até Azorara, cá está, Azorara, Vila do Conde, Vento, gente a passear ali junto ao mar, entrou um conu, a temperatura já está na casa dos 20 graus, e hoje vai subir e no fim de semana até vai ultrapassar os 30 graus, Póvoa de Varzim, vamos ver se temos Póvoa de Varzim, pode ser que sim, pode ser que não, Póvoa de Varzim é uma câmara que nem sempre funciona, mas parece que não. Mas pronto, são as imagens então em direto das praias da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, Aguçadora e Azorara no caso. Para já, vamos também ficar com mais alguns conselhos nesta manhã, agora com o meu colega Rui Bandeira. Lava as tuas mãos. Quem me vai dizer como o Covid começou? A nossa vida está em risco por agora. Ah, foi está. Eu sei que vou fazer o que o governo decretou. Fico em casa a ver TV a toda hora. Se saíres fazes tão mal, pões em risco Portugal. A tua casa é bem melhor que um hospital. Toda a gente! se saíres Lava as tuas mãos não saias mais Pensa nos teus filhos e nos teus pais Por favor não digas que não vais Porque eu sei que juntos seremos mais lava as tuas mãos Um conselho da Direção-Geral de Saúde Lava as tuas mãos E nesta manhã já tínhamos dito a nossa visita muito especial aqui na Norte Litoral TV é precisamente a nossa correspondente na Suíça que não está na Suíça está exatamente aqui em estúdio ao meu lado a Daniela Olá, viva Daniela Olá, bom dia Então, bem disposta Sempre O ar de Portugal faz-te bem Claro que sim Não há comparação principalmente o ar da polvo O cheirinho ao mar dá tudo Dá uma energia fantástica De que forma que tu encontraste o teu Portugal? Então, encontrei com muitas diferenças Encontrei com muitas diferenças da realidade que eu tenho na Suíça principalmente Costumo-me um bocadinho habituar entrar em todo o lado com máscara porque na Suíça não é obrigatório Acho que já tinha comentado isso contigo Não é obrigatório em lugar nenhum Não era obrigatório nem nos transportes públicos mas desde que estou aqui acho que eles já tomaram medidas diferentes e agora vai ser vai ser necessário vai ser obrigatório o uso de máscaras em transportes públicos Vai lá que eles vão aprendendo qualquer coisita Tem que aprender connosco então Depois, claro é um bocadinho parecido um bocadinho por todo lado nota-se um bocadinho mais do medo das pessoas como as pessoas andam na rua mais apreensivas e claro tudo isto tem influenciado muito o cotidiano e isso nota-se na cara das pessoas nota-se bastante Entretanto tu vieste de carro porque era difícil ter a certeza da viagem de avião atravessaste a França atravessaste a Espanha diferentes realidades o que é que tu vai ser que vieste de carro aquilo é praticamente sempre andar mas que realidades e diferenças é que tu encontraste durante a viagem em França Eu em França não tive muita perceção porque eu fiz a viagem durante a noite mas em Espanha consegui ter um bocadinho mais de perceção em relação a fronteiras nós passamos sem controle tanto em França como em Espanha em Espanha fomos parando em algumas estações de serviço fomos tendo um bocadinho noção que realmente é obrigatório o uso de máscara as pessoas pronto é um bocadinho como por todo lado tem o desinfetante à disposição e penso que é um bocadinho todas essas medidas que foram sendo adotadas em cada país mas ao nível das fronteiras passou-se muito bem entretanto Daniela por exemplo abriram as fronteiras Portugal-Espanha agora no dia 1 tu vieste antes portanto as fronteiras estavam fechadas como é que foi a passagem da fronteira portuguesa houve controle não houve controle vocês que tiveram que preencher alguma coisa como é que foi feito isso o controle ao chegar a Chaves que é por onde nós entramos eles fazem um desvio da autoestrada para passar obrigatoriamente pelo controle do fronteiriço eu já fiz uma vez a viagem de carro e não tivesse problema eu passei passei a placa e ninguém me controlou e ebrei para a frente agora aqui eles fazem eles fazem obrigatório faziam agora não sei a partir do 1 de julho se realmente vão continuar mas penso que não faziam um desvio para o controle do fronteiriço e somos somos parados é nos pedido o nosso cartão do cidadão é controlado é fotografado e aí sim podemos passar sem qualquer tipo de problema depois então entraste em Portugal respiraste Portugal a que horas é que entrares em Portugal? eu entrei pouco depois da hora do almoço eu peço por volta das 2h30 mas ainda almoçaste em Espanha? ainda almocei em Espanha não parei para almoçar nós levamos piquenique e assim podemos fazer para ser mais seguros a boa forma portuguesa sim 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 para ser um bocadinho mais seguro também para não estarmos a contactar com muitas pessoas nem a parar em muitos filhos claro que sim e entretanto entras em Portugal ar português é toda uma diferença quanto tudo então entras por Chaves vais para ali dentro e direção Póvel de Varzim o que é que tu notaste em Portugal Covid pessoas cuidados ou não diz-me sim claro que se nota a diferença nas pessoas por outro lado por outro lado não sei se tens essa sensação mas eu senti que como as pessoas usam máscara têm uma falsa sensação de proteção acham que estão 100% protegidas e que não têm muita necessidade de fazer distâncias eu senti muito isso aqui nos supermercados eu estou habituada lá não é preciso máscara mas estou habituada a que as pessoas respeitem distância e aqui senti que por terem máscara muitas vezes as pessoas já sentem segurança em aproximar-se dos outros isso fez-me um bocadinho de confusão mas pronto é toda uma outra realidade e agora depois de cá estar uns dias já me consigo habituar a esta forma de estar aqui mas inicialmente fez-me um bocadinho de confusão confesso é uma certa um certo medo receio não sei eu acho que agora neste momento estou um bocadinho menos receosa mesmo depois de toda esta confusão de te já tentarem aumentar novamente casos não utilizo lá está lá na Suíça não era bem assim agora vai ser obrigatório também nos transportes públicos porque por exemplo esta semana já houve um aumento para mais do dobro do número de casos se há uma semana atrás ou duas já não me recordo quando falamos estava entre 20 25 casos por dia agora está a começar outra vez a aumentar já vai em 140 e eles já estão a começar a ficar um bocadinho receosos que isso possa ser também por causa dos transportes públicos da não obrigatoriedade de máscara e estão a alterar um bocadinho mais pequenino 140 já é já é sim já é já equivale para 8 milhões para 8 milhões de habitantes a coisa já começa a apertar novamente claro entretanto estes novos casos que estão a surgir em Portugal e agora também Caxinas Vila de Conde eventualmente a ver o mar Paulo de Varzim isto só mostra que tudo isto é é uma aldeia global basta vir uma pessoa do Brasil contaminada e lá vai tudo e depois há pessoas que pensam ah lá para Lisboa não Lisboa fica mesmo aqui ao lado e há pessoas que vêm de Lisboa para cá eu acho que não podemos estar a pensar que as coisas vão ficar por lá por Lisboa por exemplo porque quem vem de Lisboa para cá muitas vezes se calhar visita a família há muito pessoal daqui que também mora no sul e que também vem visitar a família que também se desloca para o norte como eu vim de férias muita gente se calhar também vem e não sabem que condições vêm e as coisas acontecem e temos que ter ainda um bocadinho de consciência que isto não acabou e depois há este problema que nós temos portugueses somos muito beijucares mas agora é aquela coisa não pode ser não pode ser não podemos apertar a mão não podemos abijinhos nem abraços e tentar aliás os passámos um pelo outro e foi assim vai-lhe embora foi quase que me fechaste a porta disseste-me que ias fechar a porta e que eu entrava a seguir e eu não tenho chave então como é que eu entrava a seguir não é um problema por isso é que tu chegaste agora nesta parte final mas diz-me uma coisa também o que é que tens feito cá para Portugal o que é que visita a família visita de lugares não muito não tenho estado mesmo tenho estado o máximo possível com a minha família o máximo por casa tenho saído para ir ver outra outra família não é mais os tios e assim mas sempre com as precauções devidas o lavar das mãos o desinfetar o ter o cuidado de tirar os sapatos à porta de casa pronto e tem sido um bocadinho isso não vou dizer que não fui tomar o pequeno almoço ao café que já fui mas também confesso que me fez um bocadinho de confusão entrar no café de máscara e depois tirar a máscara para comer e voltar a pôr a máscara e tocar na máscara e isso já mexe um bocadinho com o meu sistema tu lhes falado disso como é que seria e já passaste por essa experiência então sim e já mexe um bocadinho mexe um bocadinho com o meu sistema tem restaurante ainda não? não curiosamente já fiz isso já fui a restaurante pequeno almoço ainda não curiosamente o pequeno almoço é mais rápido pois é e então não me faz tanta confusão mas se calhar não vou dizer que antes de ir embora se calhar não vou não vou comer uma bela francesinha ora está uma bela francesinha entretanto diz-me outra coisa quando é que está previsto o teu regresso a terras da Suíça? então o meu regresso está previsto agora para muito breve dois, três dias e fim de semana? sim e já vou e já vais e depois regressarás? provavelmente definitivamente sim é estás um bocadinho farta de estou um bocadinho cansada nem é do país em si nem das pessoas eu estou realmente um bocadinho cansada é de estar longe dos meus e da minha zona de conforto e da minha terra e do cheirinho a mar são tudo coisas que me fazem muita falta e é o que eu te digo quando passa aquela placa a dizer Portugal eu acho que só nós é que sabemos o sentimento que carregamos aqui dentro é como se estivéssemos a respirar fundo novamente e é a mesma verdade e quando entro aqui na polva e sinto o cheiro do mar o cheiro do sargaço é uma sensação indescritível é incrível como é uma coisa que realmente nos faz falta parece que os meus pulmões abrem não há covid que me pegue isso é engraçado porque nós que moramos aqui acabamos por só dar digamos que valores quando temos a falta disso não é? sim sim e muitas vezes eu tenho alguns colegas de trabalho eu tenho um colega de trabalho que é italiano mas que é casado com uma portuguesa e é uma portuguesa do sul e que não gosta nada das praias do norte porque são geladíssimas e uma altura ele disse-me que experimenta ouvir aqui para estes lados mais para a Viana do Castelo que não gostou nada porque havia muito vento e a água era gelada que não sabia como é que eu aguentava aquilo e eu uma vez disse-lhe não, isto já não está na alma e no sangue e nos ossos os nossos ossos não sentem o gelo a gente entra ali é como se estivesse a descarregar energias e como se tudo o que é mal saísse do nosso corpo dentro da água gelada e nós já estamos habituados desde pequeninos estamos na pele e depois há uma coisa é que não há não há para você não há nada é como se são sem sardinhas é mesmo então agora vou sair do cabeleireiro e não vou sentir o vento a estragar-me o cabelo não, não tem lógica nenhuma tem que ser tem que ser olha, não sei se queres aproveitar como habitualmente para deixar o teu alô habitual a câmera é tua então, olha posso deixar por exemplo para o Paulo Soares porque não está lá em França a dar-lhe um grande beijinho ele lembra sempre de mim verdade ainda sempre, sempre de mim há pouco em direto ele deixou-te o beijinho ele lembra sempre de mim gosto muito dele é um grande beijinho Paulo espero que as coisas estejam a melhorar por aí não sei muito bem como é que está a situação em França vai estando vai estando vai estando apiorar também como em todo lado acho que está um bocadinho por todo lado agora aumentar mais um bocadinho mais um bocadinho é sinal que as coisas não mudaram assim muito temos que ter temos que continuar um beijinho para o Paulo um beijinho para o Paulo e um beijinho para o Paulo então eu agora estou cá com toda a gente para quem é que eu vou mandar beijinhos olha, será para a Suíça? olha, porque não e depois vou ligar para os meus colegas de trabalho e dizer assim então façam o favor de ir lá rever que eu mandei beijinhos para vocês eu lembrei-me de vocês Daniela faz uma boa viagem muito obrigado por teres vindo aqui à Nova Política foi um gosto e nós vamos ficados por aqui nesta nossa conversa com a Daniela que para a semana estará a se cagar em direto quando eles começarem da Suíça e beijinhos tudo bom e até para a semana isto é a minha cara alegre quando tu disseste Suíça olha, tudo bom então e um bom fim de semana para a viagem obrigada E praticamente não faz esta nossa edição da Nova Amanhã para dar os parabéns a quem hoje faz anos o ator brasileiro Carlos Alberto Riccieli bem conhecido as telenovelas faz hoje 74 anos o ator norte-americano Tom Cruise Top Gun Tom Cruise também fazer anos 58 58 também faz o ator norte-americano Thomas Gibson da série da série Mentes Criminosas não é? acho que é isso exatamente Mentes Criminosas entretanto o piloto alemão do Fórmula 1 Sebastian Vettel faz hoje também anos 33 anos temos depois gente ligada ao Facebook da Norte Litoral TV Glória Silva modelo já representou Portugal na Miss Universo Miss Universo Miss Queen a nível mundial a Glória Silva a Glorinha está hoje de parabéns beijinhos e felicidades para a Glorinha Ana Carvalho Ana Carvalho também de parabéns Alexandrina Santos a Maria Garcia Vitor Lopes Pedro Baltarejo de parabéns ainda hoje André Galvão Renato Alves Margarida Marques Vitor Castro Carolina Borges Fábio Costa Fábio Costa para todos os votos muitos parabéns muitos e longos anos de vida se você está a acumular o seu aniversário um grande abraço parabéns E é assim que chegamos ao final do nosso programa chegamos às nove vamos assim até depois das nove e meia hoje até perto das dez edição fim de semana da nova manhã voltaremos em direto já sabem na próxima segunda-feira com mais uma nova manhã para aqueles que nos veem em direto até segunda-feira para os que nos veem na versão gravada até já num qualquer programa da Norte Litoral tudo bom acima de tudo bom fim de semana estamos em estado de alerta está aqui em cima a alerta usem a máscara promovam o distanciamento social cuidem da vossa saúde bom fim de semana e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.